Eu fico assim, achando estranho você ser julgado por um juiz como esse, né? Aí ele vai e te pergunta, você apertou qual botão? O vermelho ou o verde e amarelo? Ou se ele descolhe, ele não vai perguntar, né? Ele vai tentar descobrir com pessoas próximas, vamos supor. Aí, ah não, aquele lá apertou o botão verde e amarelo, perdeu. Já perdeu a causa. Não vai ter causa errada do outro lado, né? Não vai ter como não tem, gente. Não tem nada errado do outro lado. Você tem o Danoninho aí, fala o que quer. Até deu uma assumida o Danoninho, né? Deu uma assumidinha aí. Ele tem aquele outro Randolph, né? Que tomou até o celular de um rapaz esses tempos aí. E o cara é esquerdista, tá? O cara que tava entrevistando ele. Mas aquele ali provou do veneno. Provou do veneno. Aquele cara que ele pegou o celular do... Do caralho que tem um canal no YouTube. Ele acusou o Bolsonaro por quatro anos de ditador, né? No primeiro mês de governo do presidente dele. O cara toma o celular dele e entrega 24 horas depois, parece, né? Tudo pode, gente. Do lado de lá tudo pode. Do outro lado tudo pode. O que eles estão querendo mostrar com isso? Ou vocês vêm pra esse lado. Ou vocês vão ficar sem emprego, sem isso, sem... É assim que funciona, né? É assim que funciona em todo o regime desse que a gente está vivendo. Vai chegar o momento em que todo mundo grande vai ser obrigado a passar pro outro lado. Se ainda quiser continuar, né? Tendo a vida que tem, tendo as rendas, tendo audiência. Vai ser desse jeito. Teremos em breve uma mídia completa. Completa de esquerdista. Por obrigação, né? Porque essas pessoas vão precisar se alimentar e alimentar os seus filhos e pagar as suas contas, né? Vamos chegar a esse nível como é lá nesses outros países, né? Que são assim. Nos países que são assim, a mídia por inteira lá é obrigatório ser do outro lado. Porque a que é do lado certo, ela acaba fechando. Porque a censura lá é brutal, né?